Deixa seu like, se inscreve no canal e confere aí. E provar que tiveram perdas, aí sim gera um processo que aí sim gera uma investigação, dito e feito. Um homem no Rio de Janeiro teve a coragem de iniciar esse processo, dizendo que perdeu tudo por causa da Blazer. A partir daí, o Ministério Público e a Justiça do Rio de Janeiro pediu, exigiu os contratos de Felipe Neto, Neymar e outros influencers que trabalham pra Blazer. Olha isso. Eu já venho dizendo há muito tempo aqui que eu parei de seguir pessoas que estavam divulgando a Blazer. Por quê? Primeiro que eu não vou retirar a minha opinião a respeito dessas pessoas que se dizem influencers e youtubers que vendem jogos de azar. São verdadeiros contraventores da internet. Eles vendem jogos de azar virtual, enriquecem ilicitamente. Então esses contratos vão mostrar quanto que eles ganham a partir da sua perda. E graças a Deus, isso vai nos ajudar. A Jéssica Lobo que perdeu a irmã, que se suicidou, que rapou o dinheiro da família, vendeu casa dos pais, deixou três filhos pequenos e tantos outros. A gente tá contra um youtuber aí, fazendo uma ação coletiva. Junto com a Jéssica já tem mais seis pessoas que tiveram perdas milionárias a partir da influência dela. Então aqui eu convoco vocês, eu tenho aqui centenas de milhares de e-mails de pessoas provando suas perdas homéricas e mostrando que foi a partir do link do fulano de tal. Os que mais estão aqui, se chama Felipe Neto, se chama Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, temos Virgínia e tantos outros. Essas pessoas são as que mais influenciam. A maioria das pessoas tiveram perdas milionárias a partir dessas pessoas. Então assim, essas pessoas vão mover ações e só assim a probabilidade de rever o dinheiro e essas pessoas pararem de ficar enganando vocês, vendendo jogos de azar, somente através da justiça. Não tem outra forma. E isso é uma grande novidade pra mim. Uma grande novidade e uma grande vitória. Você abrir os jornais, você abrir as notícias do dia e dar ciência de que dois grandes influenciadores, né, e que eu escuto aos quatro cantos, que são sócios da Blaze, eu não sei, não faço a menor ideia, mas é o que se diz. Neymar, cague, anda. E olha, Neymar, que eu sempre te defendi aqui. Deus e meus seguidores são testemunhas que eu sempre te defendo. Porque eu sou justa, mas nesse caso não. Tá? Nesse caso não. Você sabe muito bem quais são os prejuízos de quem joga essa porcaria, ok? Felipe Neto, depois que todo mundo saiu fora, continuou insistindo. Continuou dizendo que a Blaze era séria e defendendo a Blaze é coincidente. Agora que o bicho tá pegando, veio com um papinho de que, ai, se tem uma coisa que eu me arrependo, que é o que ele sempre faz. Ele usava lá atrás a Melody, com 11 anos, ele usava a Melody no canal dele. Quando o bicho pegou, veio com um papinho, gente, retiramos os vídeos da Melody, porque a Melody é menor de idade. Esse rapaz tem quase 40 anos, ele não sabia que a Melody era menor de idade, quando ele usava os vídeos dela no canal dele. Então é sempre assim, todo aquele que o denuncia, todo aquele que se opõe ao conteúdo dele, ele vem com a sede processual pra cima. Só que agora dessa vez, Felipe, a tua casa vai cair. Tu quer apostar que a tua casa vai cair? E eu estou do lado de cá, entendeu? E se preciso for, eu volto a ser a tua vizinha. Vizinha, três condomínios após, era o que a gente morava, entendeu? Volta a ser a tua vizinha pra assistir de perto a tua queda, porque tu vai cair. Anota o que eu estou falando. Tu vai cair. Porque Deus é pai, Deus é justo.